Era uma vez um potrinho baio Era uma vez um negrinho só Quando o potrinho fez-se potro o negrinho Continuou pequenininho e cada vez mais só Foi uma vez uma carreira grande O corredor era um negrinho só O baio-raio tropeçou na raia Libras de ouro se fizeram pó E o negrinho só Acenda velas, quem não sabe o resto Da velha história que eu cortei ao meio E ao pé das velas deixe fumo em rama Para o negrinho do pastoreio Galopa, galopa, galopa Cavalo de assombração Vai o raio Quem pensa que viu, não viu Quem viu, duvida que viu Quem pensa que viu, não viu Quem viu, não viu Quem viu, não viu Era uma vez um potrinho baio Era uma vez um negrinho só Quando o potrinho fez-se potro negrinho Continuou pequenininho E cada vez mais só Galopa, lope, galopa Cavalo de assombração Vai o raio, pelo de lua Lisca-x para a escuridão Vai o raio, pelo de lua Lisca-x para a escuridão Vai o casco, fica o rastro Passa o vulto, fica o susto Quem viu, duvida que viu Quem pensa que viu, não viu Quem viu, duvida que viu Quem pensa que viu, não viu Vai o raio, pelo de lua Lisca-x para a escuridão Vai o raio, pelo de lua Lisca-x para a escuridão Vai o raio, pelo de lua Vai o raio, pelo de lua Vai o raio, pelo de lua Obrigado.